Olá amigos, tudo bem? Hoje eu tive o privilégio de estar aqui na faculdade Unigran Rio, no campus do Shopping Carioca, onde teve em torno de mais de 100 pessoas. Eu vim trazer uma palestra a respeito sobre mercado financeiro, dilemas, expectativas. Foi muito interessante. Bom, a experiência que nós tivemos hoje aqui com o André foi maravilhosa. Nós tivemos momentos para a gente aprender a administrar as nossas finanças. Para quem tem alguma dúvida, para quem fica meio perdido, como investir, em que investir e o que vai estar sendo melhor, é só procurar o André, que ele é uma excelente pessoa. Estive aqui na palestra do André. Corram, venham, procurem ele que vocês vão gostar. É muito motivador e é tudo de bom, galera. Foi muito gratificante a palestra. Pude perceber o quanto é importante o meu dinheiro e o quanto que eu estou gastando por bombarde. O meu dinheiro, quantas pequenas. E foi muito gratificante. Parabéns para o professor André. Eu gostei muito da palestra em relação aos objetivos que devemos alcançar, que nós devemos buscar em relação aos nossos objetivos. Tanto em relação a investimentos, a nossa posição, como nós nos vemos daqui a um determinado período. A palestra foi muito produtiva e, assim, me abriu novos horizontes e novas maneiras de pensar. Eu fiquei muito grata pela essa palestra. E eu acredito que faremos 2019 um ano diferente. Vem comigo. É hora de agir. E eu acredito que o nosso grupo é muito grande. E eu acredito que o nosso grupo é muito grande. Eu acredito que o nosso grupo é muito grande. E eu acredito que o nosso grupo é muito grande.